Você quer ganhar criptomoedas grátis, criptoativos gratuitamente na sua conta? E se eu te falar que tem uma promoção que está dando 50 mil Dogecoins, a moeda do Elon Musk, a moeda meme, o meme coin, o Dogecoin. Existe uma promoção que vai te dar a escolha, você vai poder escolher entre Dogecoin e o Tesla, do Elon Musk. Olha só essa promoção, criptomoedas grátis, eu trago para você aqui hoje. E se você não sabe mexer com criptomoedas, criptoativos, Bitcoin, Adacardano, Nano, Shiba Inu, eu vou te ensinar qual é o passo a passo de você vai abrir uma conta na maior corretora do mundo. Então, vem comigo! Ah, seja muito bem-vindo ao canal Flavio Muniz, eu estou muito feliz que você esteja aqui hoje. E antes de mais nada, como ganhar criptomoedas grátis? É a nova promoção da maior corretora do mundo. Essa corretora está te dando a possibilidade de ter 50 mil Dogecoins. Então, diretamente, sem enrolação, aqui para a tela do meu celular, olha aqui a tela do meu celular, que eu vou te mostrar o seguinte, eu estou no grupo da Binance, que é a maior corretora do mundo, e tem essa promoção aqui, ganhe um Doge Tesla ou 50 mil em Doge. Então, vamos ver aqui, primeiro vamos no Google, tirar essa dúvida aqui, vamos no Google, primeiro, primeira coisa é Google, vamos no Google, e vamos colocar assim, ó, um Dogecoin. Vamos ver quanto que é um Dogecoin. Um Dogecoin hoje vale praticamente 1,22 reais. Então, automaticamente, 50 mil Doge, 50 mil Doge vão valer praticamente 50 mil reais. Se minha conta estiver certa, vamos aqui no meu CoinMarketCap, para ver se essa conta está certa. Eu achei que o Dogecoin vale mais. Vamos ver aqui, se você não conhece esse aplicativo, esse aplicativo é o melhor aplicativo para você ver criptomoedas. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Cada Dogecoin vale hoje 0,21 centavos de dólar, mais ou menos 1 real, porque o dólar está 5,60 hoje. É isso mesmo, voltando à promoção. Essa promoção promete te dar um Doge, um Doge, Tesla, um carro Tesla. Felps, coloca aí os Tesla, coloca o Tesla em movimento, coloca o Tesla. Olha que espetacular é o carro do Elon Musk, o homem de ferro, o homem mais bilionário do mundo. Esse é o Tesla. Você pode ganhar um carro desse, que é um carro elétrico, um carro que não polui. Você pode escolher entre esse prêmio, ou você pode escolher entre 50 mil Doges. 50 mil Doges, que é a questão desse Doge aqui, que é essa moeda. Então, o que você vai precisar fazer? Antes de mais nada, eu peço que você esmague o dedo no like, se você chegou aí agora. Esmague o dedo no like e comenta aqui embaixo, eu vou ficar até o final do vídeo. Vou ficar até o final. Hashtag, vou ficar até o final, para eu saber se você vai ficar até o final. E se você viu a minha dica de como você vai abrir a conta nessa corretora, para você ganhar até os 50 mil, ou carro, ou Tesla. Então, é o seguinte, em inglês, o CEO da Binance vai dar para você um Tesla personalizado ou 50 mil Doges no Twitter. Então, basta você retwittar. Se você não tem conta no Twitter, abre lá rapidinho uma conta no Twitter, é uma coisa mais fácil, grátis, fácil e muito rápido. Você vai abrir uma conta no Twitter, você vai seguir o Elon Musk, você vai seguir a Binance e vai seguir o CZ Binance, que é o CEO da Binance. E aí você vai twittar, você vai twittar qual dos dois prêmios você quer. Hashtag Doge ou Tesla e hashtag Binance. A frase mais criativa que twittar isso vai ganhar, vai concorrer na seleção até o dia 12 do 13 ou 13 do 12. Então, você não pode perder tempo. É para já. Ah, Flávio, mas eu não dou sorte com o jogo de azar. Ah, Flávio, nunca ganhei nenhum dinheiro com seus aplicativos. Ah, Flávio, nunca ganhei dinheiro no seu canal. Calma, Take Easy, você vai ganhar dinheiro, porque eu vou te mostrar o passo a passo. Olha essa capa desse vídeo aqui, que é Criptomoedas para Iniciantes, Flávio Muniz. Você está vendo essa capa aí? Então, Criptomoedas para Iniciantes, Flávio Muniz. Você vai na busca do YouTube e você vai procurar para você entender quais são as criptomoedas mais valorizadas. E a partir daí, pessoal, preste atenção. Preste muita atenção. Você simplesmente vai fazer a sua conta nessa corretora e vai começar a investir nesse maravilhoso mundo de criptomoedas. A Doge, Phelps, coloca o gráfico aí do CoinMarketCap para você ver quantos mil por cento a Doge valorizou desde a época do seu lançamento. Então, as criptomoedas são um novo mercado para te deixar milionário. Eu comecei agora, deveria ter começado lá em 2010, quando o Bitcoin valia 10 dólares, valia 5 dólares. Agora, ele vale mais de 52 mil, dependendo da hora, 60 mil. Ele está oscilando. Então, preste atenção. Aqui no primeiro comentário, aqui no link fixado do comentário e no primeiro link da descrição, está assim, ó. Abrir conta criptomoedas. Aqui, abrir conta na Binance. É isso que eu vou te falar. Você vai abrir conta na Binance e você vai começar a ganhar dinheiro com criptomoedas. Se você quiser ganhar 50 mil Doges, o equivalente a 50 mil reais hoje, ou se você quiser ganhar também o Tesla, você participa dessa promoção que também está aqui abaixo na descrição. Agora, se você não se interessa por nada disso, por nada disso, eu vou colocar aqui no terceiro link da descrição o meu site, que é esse aqui, ó. Felks, flymuniz.com.br, onde você vai ter os top 3, os top 5 aplicativos que mais estão dando dinheiro e formas de renda extra na internet, como ganhar dinheiro na internet. Mas, eu quero que você pense com carinho nas criptomoedas. Eu quero que você pense com carinho nessa promoção. É muito fácil. Uma tweetada. Você não vai pagar nada. Você só vai dar uma tweetada. Vai que é você que ganha os 50 mil Doges ou até mesmo um Tesla zerinho. Eu vou torcer muito por você. Se você caiu aí de paraquedas, você, por favor, se inscreve no botãozinho vermelho ali. Se inscreve no botãozinho vermelho, porque toda semana tem renda extra, como ganhar dinheiro na internet, marketing digital e muitas ideias de como você vai ganhar muito dinheiro agora em 2022 aqui no canal Flávio Mourinho. Se inscreve, dá uma força, esmaga o dedo no like e comenta aqui embaixo eu fiquei até o final do vídeo. Porque eu vou saber, hein, se você ficou até o final do vídeo mesmo, hein. Se você é inscrito, se você ficou até o final do vídeo, vão aparecer dois vídeos agora para você. Como ganhar R$130,00 todo santo dia na internet vai aparecer. E aqui a playlist da renda extra. Muitas pessoas estão ganhando. Quer ver só? Felps, esse já ganhou, essa já ganhou e esse já ganhou. Pessoas que vêm aqui deixando comentários todo santo dia. Toda hora tem gente ganhando dinheiro. Então, se você aceita o desafio, comenta aqui embaixo eu aceito o desafio para ganhar dinheiro. Olha só, eu desejo para você muita saúde, que você fique muito rico com as criptomoedas. Seja qual for, Shiba Inu, Floc Inu, Cabuzu, Bitcoin, ADA, Nano. Eu quero que você estude esse mercado, que você se inscreva aqui, nessa corretora, faça os seus primeiros investimentos e fique muito milionário com esse novo mundo das moedas digitais, tá bom? Saúde para você, saúde para a sua família. Olha os dois vídeos aparecendo aqui no final do canal. Saúde, sucesso e uma revolução de resultados. e uma revolução de resultados. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal